Tu entendeu? Tiveu uma área de... Sim... Não... Não... Ó... Foto... Estragada... O livro da receita da vovó... Que eu coloquei... Que eu não tinha mais a foto... Posso ir botar... Me falava que eu não queimava o vovó... Ou que eu não queimava o vovó... Ah, qual foi? Tá bom... Tem tanta coisa para queimar... Queimar para o bisquito fumar... O bisquito fumar... O bisquito fumar... Cê acha que não? O bisquito fumou o que, o bisquito? Bisquita... Tô dormindo... Rapaz... Tô dormindo... Rapaz... O bisquito fumar... É o vô... É enfermeira... É o vô... É enfermeira... É mais de boa... Não é tão difícil de enfrentar ela. Quero começar a fazer os Totem das Pontas, que eu acho que são os melhores. Os Totem das Pontas? Os Totem não, os geradores das pontas. Você tem mais liberdade de fuga. Ao invés de fazer no centro. Você tem mais liberdade de fuga. Você tem mais liberdade de fuga. Estou na metade de um gerador. Terceira etapa do virador já Entrando na quarta etapa agora Tá, acabei mais um Porra, mano Bem na hora que foi o terminal o cara errou Nenhuma das pontas no túnel eu destranquei Um kit de cura, tá bom? Pra deixar ele trancado já Foi a mina lá da coisa Ele caiu aonde? Ele caiu aonde? Ele caiu aonde? Ele caiu aonde? É metade de outro gerador Só que ela tá por aqui Porra, mano O cara trouxe ela pra mim, velho Cáfé dela Cáfé dela Ele caiu aonde? Ele caiu aonde? Ela caiu aonde? Óbvio Livre Quase terminando o 1 já De novo Se não vem aqui, comecei a ficar na quarta Ela está desesperada. Não pegou nada. Vai terminar mais um já. Já era. Já cai. Então não adianta. Estão abrindo o portão já. Não sou eu. O cara está abrindo aqui. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Foi pega. Eu vou lá. Ela está aí contigo. Por aqui está. Será que o cara vai conseguir ser salvo? Eu estou aqui do lado dele. Rodrigo se manda. Se manda. Nossa senhora. Eu vou sair. E caiu dois. Um. Claro. Um golpe. Ela está derrubando todo mundo. Está abrindo o portão. Não. Conseguiu sair. O outro morreu. O outro morreu. A Freud. Foi para a vala. Eu fiz um. Tchau. Tchau. Tchau.